Fala aí galera, beleza? Márcio e Adócio trazendo para vocês mais um vídeo hoje aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva aí, dê o seu like nos nossos vídeos, ajude o canal a crescer, para cada gente trazer mais conteúdo para vocês aí. Hoje vim fazer mais um review, review de uma nova arma aqui, a nossa xodó de 90% dos airsoftwares, a GOK CM30, a GOK 18C, modelo da cima. Então vamos ver como é que essa arma aí funciona, vamos abrir aqui, vamos conhecê-la direitinho. E é isso aí, hoje eu estou usando aqui a camisa da Operação Fenrir, evento aí que nós participamos com a nossa equipe no último domingo, foi muito bom, foi lá em Moriaé, foi um evento mil sim, muito bem organizado, a equipe lá está de parabéns. E é isso aí, vamos para o nosso review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom galera, vamos agora ao conteúdo da caixa. Abre aqui, dentro dela a gente encontra o manual, o original e esse em português. um carregador bivolt e o adaptador para bateria, um speed loader de 90, a bateria da arma, um saquinho de bebê e a pistola com a vareta de limpeza e o mag está encaixado na mesma. Bom, vamos ver as nossas primeiras impressões da arma, é um carregador prático com uma bateria específica, então não tem muita coisa o que falar do mesmo. A arma é uma arma muito bonita, ela é feita em metal e polímero, o slide dela é polímero, tem umas partes do corpo em metal, gearbox em metal, essa ela já vem com o hop-up para a gente poder fazer o ajuste. É bem simples de manusear, tem um peso que realmente me impressionou, eu pensava que ela era um pouco mais leve, uma arma com um peso bem razoável, tem o botão de ajustar o safe, aqui atrás nós temos um botão apertando para poder remover a parte superior da arma, o espaço para colocar a bateria e aqui está o ajuste do nosso hop-up. Então o hop-up pode ser feito o ajuste aqui, é só tirar o slide e fazer a correção. Para instalar a bateria, a gente pega ela de lado, tem uma setinha posicionada aqui, nós vamos encaixar na posição aqui, vai ter um engasso específico, apertou, bateria instalada. Para remover a mesma, essa plaquinha aqui, você aperta e a bateria sai do outro lado. É uma arma muito prática de usar, bem legal, bem prática. Ela vem com a ponta laranja e tirando o safe, funcionando direitinho. Fechando o slide, a arma está pronta para, em condições de... Vamos lá para fora fazer nossos testes com ela então. Valeu! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Bom, vamos lá para as nossas considerações finais Uma coisa que eu tinha esquecido de falar antes É que ela apresenta dois modos de tiro Um semi e um alto Vocês puderam ver na cronagem Que é uma arma muito boa, consistente Na casa de 200 fps o tiro A carga que eu estava usando da bateria A carga original, não cheguei a carregar ela Veio com essa carga na caixinha Então eu acredito que suba um pouco Esse fps com a carga da bateria cheia Mas não deve passar de 215 a 220 não Provavelmente É uma arma muito boa Com um peso bem legal, uma ergonomia perfeita Bem compacta Não é uma arma grande, mas com uma precisão Relativamente boa Como vocês puderam Reparar aí no nosso teste de alcance De precisão Com 5, 10 e 15 metros 5 metros foi extremamente preciso 10 metros foi uma precisão boa também Com 15 metros alguns tiros erraram Provavelmente por conta do ajuste do hop-up Ou então por conta da qualidade Dessa bolinha que veio junto da arma Que eu usei também a bolinha original Que estava dentro da caixinha No mais É uma excelente side gun Cumpre o papel dela Para poder ser uma secundária Para a gente atuar no CQBI Uma arma rápida para tiro Que vai dar uma resposta bem legal Quando você precisar do combate mais perto E é isso aí Então a arma está aprovada Muito legal mesmo A qualidade é excelente E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Se você gostou aí Dê um like Depois se inscreva aí no canal Vou deixar também aqui em cima O meu Instagram e o Twitter Qualquer coisa Tem sempre atualizações lá no mesmo Mas só se inscrever Que vocês vão saber Quando vai ter vídeo no canal Quando tiver alguma outra atualização Foto dos nossos jogos E é isso aí Valeu